Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu mostrei para vocês o vulcão da Indonésia que libera lava azul. E hoje eu vim trazer outro tipo de fenômenos naturais para vocês. Esse site aqui traz alguns fenômenos legais aqui, né? Ele escreve aqui, ó, diferentes tipos de fenômenos naturais ocorrem em nosso planeta e muitas vezes passam completamente despercebidos aos nossos olhos. Vamos ver aqui o que ele tem para a gente. O primeiro fenômeno é esse aí, ó, bioluminescência nos mares. Olha que fotografia belíssima, pessoal. Muito bonita a fotografia, né? Segundo o site, a alta concentração, a grande quantidade de plânctus na água, né? Provoca essa cor azulada, né? E brilhante, né? Causando essa luminosidade na água, parece até estrelas, né? É muito bonito mesmo, ó. Aí toda a extensão da areia aí, ó, fazendo esse brilho, né? E essa tonalidade azul. Mas o fator negativo é que os níveis de oxigênio da água são diminuídos, né? É um fator bonito, porém não muito saudável para o mar, né? Que prejudica os peixes, né? Outra aqui é as flores congeladas, né? Gelo, né? Parece flores na água, né? Outra fotografia aqui, ó. Porra do sol, né? O site fala que, nesse fenômeno, o gelo cresce ao redor de pequenos blocos em formatos imperfeitos, como se fossem espios congelados. Entendeu? Os pesquisadores acreditam que as flores congeladas abrigam seus próprios ecossistemas de modo temporário, favorecendo a vida e a sobrevivência desses pequenos organismos durante temperaturas extremas. E também tem outros aqui, as chaminés de neve, né? Não vou falar de todos, né, pessoal? Vou falar só de alguns, para o vídeo não ficar muito longo, né? Aquele que se interessar, eu vou deixar aí os links aí, né? Na descrição do vídeo. Arco-íris lunar, né? Sininho dos de neve, esse aqui, ó. Esse aqui também é muito legal, né? Interessante, né? Olha essa fotografia. Essa formação, né? O site descreve aqui, ó. Esses curiosos cilindros de neve são formados naturalmente quando pequenos frutos são soprados pelo vento. A velocidade do vento é um dos fatores determinados para o céu da formação dos cilindros, que pode possuir o tamanho de bolinha de tênis ou mais de 2 metros de altura, né? E o tipo de neve também contribui, né? O vento e o tipo de neve contribui para a formação desses cilindros aí. Interessante, legal. Arco-íris de fogo, né? Dedo de gelo, né? Não vi o outro site aqui, isso tem mais alguma coisa interessante aí. Cavena dos Cristais, né? Fica no México, na cidade. Cavena dos Cristais se localiza em Naica, no México, né? Legal também, tem um vídeo aí que se interessar. Pilares de luz, né? Essa maravilha é criada por reflexos de luz e superfície horizontais planas que tem gelo, né? Legal, peritentes, nudos aí, né? Essas rochas. Esse fenômeno aqui também, causando pela reflexão de luz no gelo. Apesar que no Brasil esse fenômeno é pouco visto, ele já é bem conhecido em outras partes do mundo, como na Europa e nos Estados Unidos, né? Ele ocorre duas vezes por semana, mas nem todas as vezes é visível, né? Possível ver ele. Urna de basalto, aí a famosa maré vermelha, né? Uma da grande concentração de águas na água. A natureza aqui é um dos mais grandes espetáculos aquáticos que se pode ver, né? Apesar de conhecermos como maré vermelha, esse fenômeno não corre só nessa cor. Podendo variar de rosa, vermelho escuro e até mesmo verde. Entendeu? Eles ocorrem em zonas costeiras, contudo, nem sempre são águas que queriam esse efeito. Círculo de gelo. Legal também, vamos ver outras aqui. Sight aqui também traz alguns legais. Relâmpagos em vulcões. Olha só, pessoal. Interessante, né? As erupções vulcânicas produzem imensas quantidades de partículas carregadas eletricamente estáticas. Bonito, né? Rochas redondas. Na Nova Zelândia, ó. Entendeu? É possível ver pedras esféricas praticamente perfeitas. Elas são resultado do acúmulo dos sedimentos que foram se aglomerando no fundo do mar por mais de 60 milhões de anos. Nossa, 60 milhões de anos. Tornando-se em pedras. Raios de Catatumbo, Venezuela, ó. É possível ver esse é uma tempestade de raios impressionante, ó. Um espetáculo, né? Um grande buraco azul. É uma caverna subaquático, subterno natural, encontrada em oceanos. Também são chamadas de cavernas venticais. Considerados de falha geológica, eles também estão presentes em diferentes pontos dos oceanos. cavernas de gelo, tem outros aqui, né? Só vou falar alguns, né? Coluna de basalto, acuíria de fogo, né? O fenômeno da Pororoca. A Pororoca é uma onda praticamente sem fim, que viaja por mais de 800 quilômetros. Conta o fluxo do rio Amazonas. Ela acontece durante os meses de fevereiro e março, quando a maré do oceano Atlântico invade o rio no sentido contrário ao da água. Legal aí, a Pororoca. A foto da Pororoca. Migração das borboletas monarcas. Aí. Essa aí... Conta a temperatura nos Estados Unidos diminui em outubro, milhões e milhões de borboletas monarcas, começa uma viagem bem longa para os locais mais quentes, para passar o inverno no México, né? É um fator climático, né? A viagem percorre uma distância de mais de 4 mil quilômetros e proporciona um elemento perifo desses insetos, né? Olha só, quantidade enorme. Essas nuvens estratosféricas polares, né? Olha aí também, grande cardume de sardinhas, hein? Todos os anos na região da cidade do Cabo, na África do Sul, cardumes gigantes de sardinhas que podem ser vistos através de imagens satélites, chegam para procurar águas menos frias. A região é um local com grandes populações de tubarões que aproveitam a chegada desses peixes para se fartar. Aí, imagem de satélite aí mostrando aí o cardume de sardinha. Aí. Murecimento de plantas no deserto. Legal aí, ó. Deserto do Atacama. É considerado o mais seco do mundo. Mas mesmo assim, plantas como flores florescem de vez em quando. Olha como é que fica lá. Legal, né? Interessante isso aí. Essa aqui também é legal, ó. Nuvem lenticular. Esse fenômeno aí é interessante, ó. Nuvens lenticulares são formações estacionais de nuvens com formato análogo, além de que se formem em altitude. Ah, show de bola, né? Legal, hein? Aí. Mais uma fotografia. Esse aqui também é interessante, ó. Maratona do caranguejo vermelho. Olha a quantidade de caranguejo. São muitos. Né? A migração em massa é liderada pelos machos, seguidos rapidamente pelas fêmeas. Os caranguejos passam o ar das semanas reagindo para o oceano, percorrendo uma distância de nove quilômetros. Ao longo do caminho, eles enfrentam inúmeros perigos. A cada ano, até meio milhão de caranguejos nunca retornam de sua perigosa jornada. Muitos deles são atropelados quando atravessam as estradas locais, enquanto outros são atacados pelas formigas loucas amarelas. São muitos caranguejos. São muitos caranguejos. São muitos caranguejos. São muitos caranguejos. E a quantidade enorme. Esse aqui também é interessante, essa fotografia, ó. Círculos debaixo d'água. O cara parece um mosaico. Uma obra de arte, é isso? Legal, é? Um fotógrafo japonês, né? Ao fazer um pergunte, descobriu alguns círculos bem misteriosos no fundo do mar. O desenho chama a atenção por parecer muito com os desenhos misteriosos feitos em plantações. Ele levou uma equipe de televisão e descobriram que os círculos foram feitos por um peixe muito habilidoso, capaz de criar um relevo sob a areia do mar, fazendo essas obras de arte. Cara, olha só, esse peixinho aí, ó. Ele que criou essa obra de arte, né? Ele que faz isso aí, esse mosaico. Legal, é? Círculos de fadas, né? Cientistas já atribuíram a formação dos tais anéis, arcombigas, cumpins e até gases que emergem do chão. Mas pesquisadores de duas universidades na África, do Sul e dos Estados Unidos, aparecendo com uma nova teoria, nesta semana. Os círculos seriam resultado de uma compreensão interna entre as próprias granidades. Legal, aí. Né? Dono de estorvírio comum. E outros aqui, ó. As aulas biocominescentes, né? E outros aqui, né? Rios subaquáticos, né? Vou mostrar todos, mas só alguns. E outros aqui, vamos ver aqui no site, aqui, ó. Cachoeiras de sangue, né? As cachoeiras de sangue, ou geleiras de sangue, é um fenômeno dado ao curioso local, que possui uma água com uma cor bem peculiar, parecida com sangue. O tal sangue é a água salgada, misturada com concentração de ferro, existente local, onde foram descobertos também vários tipos de bactérias que influenciam nessa coloração. Legal a mistura do ferro com essas bactérias, como essa coloração cor de sangue. É legal, hein? Interessante isso aí. Olha aí o que mais aqui, ó. Gelo turquesa, né? Erupção na Islândia, né? É, né? Legal, antes de entrar em Irupção, toda a sua água forma uma bolha enorme de cor azul, muito viva. Quando ele entra em Irupção, a água pode atingir mais de 40 metros de altura. Interessante. Olha aqui os cilindros novamente, aí. Olha esse desenho, cara, essa figura, essa fotografia. Né? Parece um mosaico, cara. Essas montanhas coloridas e esparadas sobram uma linda pintura, mas elas são reais. Estão localizadas na China e são exultantes de depósitos de aremitos e minerais vermelhos ao longo de vários anos. Em 2010, a região foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. Na China, hein? Muito lindo, cara. Show de bola, hein? A tempestade eterna na Venezuela, também, também, né? Redemoinho de fogo, né? Parece um tornado, né? De fogo, né? A maioria desses redemoinhos surgem a partir de incêndios florestais e podem ocorrer quando as condições de calor intenso e vento se juntam para formar esses redemoinhos de ar, né? Legal, hein? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, né? Falando sobre esses fenômenos naturais, né? São vários, eu falei todos, né? Aquele que se interessar em saber mais sobre esses fenômenos, vou deixar a descrição aí, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? E como, é... Vem falado, né? No vídeo, que alguns são provocados por fatores climáticos, outros são provocados pela ação do homem direto na natureza, né? É... então, vou ficar por aqui e até os próximos vídeos, até mais e fiquem com Deus!